Olá gente, bom dia, eu vou Claudinei da Fabri4Logia, vou estar falando um pouquinho sobre essa etiqueta para gancho porta-preços, tá? O que a gente vê no mercado? O pessoal fala, pô, às vezes uma etiqueta está soltando do ganchinho, quando ela encaixa aqui ela não fica muito fixa. Então o que acontece? A primeira variável é a própria etiqueta, ela tem esse encaixe aqui, tá vendo? Tem essa distância onde o gancho vai passar por aqui, ó, ele vai encaixar e não vai sair. O que que acontece? No mercado, nós trabalhamos com duas bitolas, essa bitola é R$ 4,76, essa bitola é R$ 6,35, porém a etiqueta é a mesma. Tem fabricante que trabalha com essa bitola de quatro, então assim, só por essa explicação vocês entendem que aqui o espaço é o mesmo. Se o gancho é diferente, um vai ficar mais preso que o outro, esse mais grosso, ele vai ficar mais preso, enquanto esse mais fino, ele sai com um pouco mais de facilidade. E qual que é a dica então? E aí tem outra variável, que é a injeção da etiqueta, então conforme temperatura, umidade, então pode estar um pouco mais contraído ou não. O certo no processo é a gente deixar o mais fechado possível, mas pode ter pequenas variações. Bom, mas como que eu supero isso se a minha etiqueta tá soltando? Gente, isso aqui é flexível, é a coisa mais simples do mundo. O que que você vai fazer? Na hora de encaixar essa etiqueta, depois que encaixou, você vai pressioná-la e ela deforma. Ó como ela fecha, gente. Viu o tanto que fechou? Aqui, ó, eu posso fazer o que for e não vai acontecer mais nada. Então o segredo é sempre que você colocar, independente do gancho, faça uma pressão, né? Faça ela encostar. Ela vai deformar e você não vai ter problema nenhum. Beleza? Ficou a dica do dia aí. Espero que possa ajudar a todos. Ficou a dica do dia.